Música 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 O orador combinado para este momento, o pastor Jorge Pereira, que entrou no seminário aqui, trabalhando, estudando, e foi secretário, também tesoureiro no tempo, durante os quatro anos, em 1941, e em 1944, ele passou a ser professor, com a docência durante 33 anos, incluindo o período em que ele se dava mestrado. Música É um explorador, conhecemos, depois Tirp, ele escreveu as histórias batistas do Brasil, e isso também é histórias batistas, um volume menor, batistas em geral. Música Tem um livro dele, com a tese, da ceia à transubstanciação. Querem ler esse livro? E há outros livros, Sua Pena Lustre. E é jornalista, com água, com peso, já foi redator em muitos jornais. Começou com o jornal de São Paulo, mais de 40 anos, vai para 50 anos. Foi chamado, em 1964, para ser redator do jornal batista. De modo que, o jornal está, suas mãos, desde aquela época, a abenação, confiou essa grande tarefa, essa grande, essa grande possibilidade. Batistas, tem sido alegres, pela sua independência, em conduzir, grande paladino, Batistas Brasileiros, maior jornal da América Latina, uma jornal evangélica. Outros têm boa tiragem, mas só saem mensalmente. É o único que sai semanalmente. É pastor também há mais de 40 anos, da igreja Rocha, onde ele foi ordenado. E, é para nós, o professor Légio, que teve a vida. Foi, professor, todos nós aqui. Não só, leste a minha história cranciástica, como também, várias outras matérias, quando é necessário, ter período, histórias polivalentes. É com real satisfação. Vou passar a palavra, ao ilustre, redator, jornal batista, para, trazer a sua mensagem, nesta unha. É uma boa ideia, uma boa ação, promover um culto como este, e uma exposição, como aquela que vai ser inaugurada, daqui a pouco. porque nós devemos, de quando em quando, recordar que os nossos heróis, aqueles que, humanamente falando, construíram a denominação batista do Brasil. entre eles, em posição preeminente, está o doutor Manuel de Moura de Sousa. Eu me sinto muito honrado, para ter sido convidado, para falar nesta hora. Sinto apenas, de 15 minutos, de 15 minutos, não será possível, o reitor aí, atrás do professor, de bem mais, acontece que eu, raramente, improviso, eu preparo as minhas, mensagens, de acordo com o tempo que me damos. em todo caso, quem sabe, se envolvido pelo assunto, eu vou além, nos 15 minutos. de qualquer maneira, para falar de uma vida, como o doutor Manuel de Moura de Sousa, seriam necessárias horas. E eu não estou em condições, não estaria em condições, de dizer tudo quanto, seria necessário, porque, o que eu sei do doutor Avelino, se passou do lado de cá, da Bahia. E no âmbito nacional, do lado de lá, da Bahia, o seu pastorado extraordinário, na primeira igreja, partista de Niterói, esse eu não conheço, suficientemente. Seria necessário, uma verificação, demorada, dos passos, daquela igreja. Mas, deixemos essas introduções, para entrar no assunto. um grande escritor, norte-americano, William Mark Feltz, escreveu, nas suas memórias, que, muita gente, pensa, que, um intelectual, não tem uma vida, suficientemente, excitante, para ser recordada. E, nas memórias dele, um grosso volume, de umas 500 páginas, ele demonstra, que, um intelectual, tem muita coisa, excitante. Doutor, Levinino, era um intelectual, mas, era também, um pastor, um intelectual, pastor. E, há tanta coisa, excitante, na sua biografia, que, justifica, aquela minha declaração, precisaríamos, de horas, para, rememorar, direito, a sua existência. Vamos ver, entretanto, o que é possível. um caipira baiano, nascido em milho, em 1886, 10 de novembro, uma data, para mim, muito fácil, de guardar, porque, além de ser, a data do nascimento, de Calvino, é, infelizmente, a data do início, do Estado Novo. E eu, como antijetorista histórico, não posso esquecer, essa data. em 19 de novembro, de 1886, entrou, nasceu, no interior da Bahia, Manoel Adirino. Não havia, grandes, perspectivas, para a sua vida. Inteligência, ele tinha. Inteligência, era rara. Mas, o ambiente, era pobre. A família, era pobre. mal pôde fazer, o curso primário. Emprecou-se, em uma venda. Era cacheiro. Como, o que recebia, da venda, não era suficiente, vez por outra, ele trabalhava, com mascate. Eu acredito, que a grande maioria, aqui do auditório, não sabe, o que é mascate. e são coisas do meu tempo. Mascate, é um personagem, que, quando algumas forças, saia vendendo coisas, pelas estradas, de um perigo. Os sírios, chamados, e propriamente, turcos, se notabilizaram, nesse mistério. Mas, não era divino, sem ser sírio, nem turco, também foi mascate. Ele tinha capacidade, para isso. Uma grande capacidade, comunicação. E aí, pelos 20 anos, embora a família fosse, católica, terenha, ele se converteu. Foi batizado, por um veteraníssimo, do trabalho batista, o pastor Alexandre Freitas. Convertendo-se, ele vai aplicar, a sua inteligência, a sua capacidade, de comunicação, na pregação do evangelho. É um pregador leito, um jovem pregador leito, que cooperava com, o pastor que o batizou, na visitação, às congregações, e pontos de pregação, murais. Ele estava, com 24 anos, quando chegou lá, o famoso, Salomão Guedes, o judeu erante, do Brasil. Salomão Guedes, o que estava, cisteroniando, e interpretando, o doutor, T.V. Ray, que era o secretário, da junta do Reis, no visitando, pelo missionário. O jovem, Manuel Avelino, chamou a atenção, dos dois. Salomão, tinha a grande capacidade, de descobrir, líderes. E o doutor, Ray, que não entendia, português, também, achou extraordinário, o comportamento, daquele jovem. não demoraram, muito, para convencê-lo, a vir estudar, no Rio de Janeiro. Os patrões, de Manuel Avelino, me ofereceram, até sociedade, porque, não podiam perder, a sua capacidade, de vender, Mas, agora, ele, tinha um ideal, maior, venha aqui para hoje. Aos 24 anos, no curso de Mário, eu tenho encontrado, no meu trabalho pastoral, rapazes, com esta idade, que acham que, já acabou a vida, para eles, em termos de estudo. Já não tem mais tempo, para estudar. Felizmente, há outros, que sempre acham, que é tempo. Avelino, veio para o Rio, com 24 anos, o Rio de Janeiro. Naquele tempo, a instituição, era, Colégio e Seminário, Batista do Rio. Aqueles, que se encaminhavam, para o seminário, faziam também, as matérias, do curso ginasial. Ele fez, assim, os dois cursos. A primeira, turma, de bacharés, em Teologia, do Colégio e Seminário, Batista do Rio, em 1916, foi a turma dele. Em 1917, ele completou, mestrado em Teologia. Havia, naquele tempo, também, um mestrado. Havia, aliás, excelentes professores, para darem estas aulas de mestrado, naquele tempo, de modo que, embora o curso, mais tarde, tivesse sido descontinuado, naquele tempo, havia razão, para manter. eu fico pensando, em como, seria, Manoel Adelino, naquele tempo, 1917. Há uma pessoa, que sabe muito bem, como era, Manoel Adelino, naquele tempo. Ele era o líder, do grupo. Ele não tinha, um forte apolínio, como o seu, amigo e companheiro, do Ricardo Petrovski. Ele era baixo, atracado, um belo, tipo de, sertanejo baiano, forte, e impressionado. Eu digo isso, por referência, dos seus, e eu conheci mais tarde. Nunca, porque eu pensei, que não era, essa bonita. O fato, é que ele, impressionou, fortemente, a filha da patroa. Isto é, a patroa Mila Delfina, que dirigia, no internato, no colégio. Noivado e casamento, significaram, antes disso, entretanto, houve a consagração, em 1916, o primeiro pastorado, na igreja de bom sucesso, aqui no Rio, e a primeira eleição, para a presidência, da convenção, batista brasileira. Interessante, um jovem, recém-formado, pelo seminário, solteito ainda, eleito presidente, da convenção, em 1918. Isto diz, alguma coisa, do personagem, de quem ele era, e que influência, ele exercia. posteriormente, ele foi presidente da convenção, seis outras vezes, e algumas vezes, em situações dramáticas, da vida batista brasileira. Muitas coisas impressionam, na vida de Manuela Brilhante de Souza. Uma delas, é essa liderança, fenomenacional. Começando com a presidência, da convenção, em 1918, depois, em 1925, na convenção, das primeiras bases, de cooperação, ele foi presidente, de novo, e outras vezes, até, em 1945, quando foi presidente, pela última vez. Nessa convenção, eu fui o secretário, e trabalhei ali, junto dele, durante todo o tempo. como presidente da convenção, como secretário executivo, e depois presidente, da junta de missões nacionais, como presidente, por muitos anos, da junta de escolas dominicais, na cidade atual, Paulo Juer, e o secretário executivo, da junta patrimonial, e em diversas outras, comissões, comissões, e delegações, ele foi um líder, da denominação, um destes homens, que marcaram, a vida partista brasileira. Além disso, ele foi professor. Quando eu cheguei ao seminário, em 1937, havia um corpo docente, construído de três pessoas. O diretor do seminário, Djalma Cunha, o doutor Antônio Mesquita, e o doutor Mandela de Lima. Este formava um corpo docente, do curso de geológica, que havia também, uma aula de inglês, uma aula de música, até músicos do leite do seminário. Mas eu não conto, essas duas coisas, não só que eu ouvi, não me considero formado em música, mas porque não era uma matéria, do curso de geológico. Então, o corpo docente, naquele ano de 1937, era estes três. Os três dividiam, todas as matérias, do currículo. O doutor Abelino, foi um professor de lógica, de psicologia, de homilética, e de teologia pastoral. E é especialmente, como professor de teologia pastoral, que eu recordo, se bem que no momento, eu estou recordando, que depois de ter sido aluno, do doutor Manoel Abelino, por quatro anos, eu fui professor do seu filho, que aqui está. E este, brilhante aluno meu, atual pastor Samuel Sousa, atrapalhou um bocado, a minha vida como professor. eu tinha o costume de dar almas andando. Eu era bem patético. Andava para lá e para cá. Só não acertava no primeiro banco. Um dia, isso começou, se eu podia ficar parado, porque eu estou tonto. de modo que, depois, naquela observação, eu passei a andar menos. Não me vinguei, no aluno, daquilo que eu, porventura, tivesse sofrido, como aluno, do doutor Abelino, porque não havia sofrimento. As aulas do doutor Abelino eram muito boas, muita camaradagem. Éramos tão poucos naquele tempo, tão poucos, que podíamos sentar em roda de uma mesa, enquanto ele, de pé, dava a sua aula. Mas, como disse especialmente, com professor de teologia pastoral, é que ele me impressionou. Já tinha, naquele tempo, uma experiência de mais de 20 anos de ministério. tinha muita coisa para comunicar aos alunos e esta experiência num professor desta matéria é de um valor insuperável. Fico a pensar na dedicação daquele professor, morando em Niterói, com outras atividades na denominação. Nunca teve cá. subia essa ladeira. Ele deve ter subido a essa ladeira do seminário mais de 40 anos. Primeiro como aluno, depois como professor. Era também professor do colégio durante algum tempo. mas não faltava a aula tinha as suas aulas sempre bem preparadas para comunicar a sua sabedoria e os seus conhecimentos aos alunos. Lamento, como já dei a entender, não poder conhecê-lo melhor como pastor. Tive poucas oportunidades de visitar a primeira igreja de Niterói. Tenho a impressão que fui eu que dei a ele a ideia da compra do edifício ao lado que estava em construção. Uma das visitas que fiz à igreja convidado por ele para pregar. Por quê? Pelo menos ele me disse que ninguém tinha dado essa ideia ainda. O edifício foi finalmente comprar o doutor de Sapém. Naquela igreja ele lançou os fundamentos das bases e construiu o templo da que é hoje a maior igreja batista da América Latina. deve ter sido extraordinárias as suas experiências de um pastor daquela igreja no trato com as ovelhas. No dia coisa ele nos contou em classe mas eu não tenho as referências organizadas no meu pensamento. Há algo mais a dizer. aquele jovem baiano era um poeta nado. Não ficou ou não ficou claro para mim quando ouviu o doutor Lucas sobre se ele escreveu o hino 384 naquela ocasião. Mas essas coisas não aparecem de repente as melodias escritas pelo doutor Amelino que constam do nosso cantor cristão são das melhores que temos. Ele é o maior inólogo dentre os batistas brasileiros. Temos no cantor 29 hinos que foram escritos por ele. Mais uma vez em classe confidencial aos alunos que não entendiam nada de música e que não sabia cantar. Talvez fosse modesto porque eles estavam pensando quando rememoravam essas coisas que para escrever a letra do hino 52 depois vocês verifiquem para escrever a letra do hino 52 era preciso conhecer a música porque não é somente fazer a poesia e adaptá-la a uma música conhecida ali é muito mais do que isso como todos poderão verificar. Os hinos que ele escreveu são hinos que a gente guarda e corre. O 385 que nós cantamos hoje é um dos hinos favoritos para as nossas introduções devocionais nos cultos das nossas igrejas. O hino que ele escreveu para casamento é o único que temos. Há um ou outro mas eu não acredito que ninguém cante. Aquele hino que o Hidalgo tem sido cantado em muitos casamentos realmente. É lindo. Escreveu um hino para inauguração de templos que é praticamente também o único que existe no nosso cantor para essa remédia. Ele escreveu um hino para a consagração de pastores. A música parece que não é muito agradável e o menino é pouco cantado e é pena porque a letra como todas as letras do doutor Avelino é uma letra muito significativa. Vale a pena examinar esse 570 se não me engano do nosso cantor. Nessas condições nós podemos repetir em relação ao doutor Paulo Avelino que se usa um texto que eu poderia ter lido no início mas não me compreu. Aquele texto do capítulo 11 de Hebreus fala de Abel ainda morto mesmo morto ainda fala o doutor Avelino fala através destes hinos as suas mensagens continuam a ser transmitidas para nós que cantamos estes hinos e procuramos sentir o que aquelas palavras nos fazem. E não deixa de falar naturalmente através daquele magnífico templo da primeira igreja da França de Niterói. Na Catedral de São Palma em Londres há uma efígie do seu arquiteto Christopher Reint e abaixo da efígie está escrito esse monumento é píris e píris que em linguagem urgente significa que se procura o seu monumento olha em torno. Um dos monumentos do doutor Manuel Abel de Sousa é o templo que lá está dentro do Antônio Américo Batista da América Latina. Outro monumento é o livro que ele escreveu que precisa ser editado no único livro dentro de teologia pastoral o pastor fez uma tentativa no pleno da Humiléxpo publicando uma cobertânia de sermões acredito que vale a pena para o professor da Humiléxpo que hoje prepararam uma segunda cobertânia para que o nosso povo saia e os nossos pastores estão ligando agora livros e os dois pastores e os sermões do batista agora livros 29 aí está ou aí estão as suas lembranças permanentes para a nossa identificação e agora vai falar o pastor Samuel de Souza pastor da igreja batista vingar as heróis do filho do Adelino a minha palavra naturalmente será uma palavra de agradecimento a Deus pela bênção da vida do pastor Adelino pelas grandes privilegiadas horas que eu pude conviver com ele e que até a nominação batista no Brasil também ganhou como vimos na palavra do pastor José do Jorge Pereira do pastor Adelino de Souza no seu trabalho no seu ministério na sua vida só gostaria de fazer aqui uma palavra em relação a mensagem do pastor Reis quando ele se referiu a mim como brilhante dos estudos aqui no seminário talvez eu fosse mais de dar trabalho aos professores quando fazia aqueles trabalhos que vocês também fazem hoje porque gostava de fazê-los com muita dedicação de modo que eu respondia quase sempre meus trabalhos com 200 300 folhas de papel ao raço de modo que as professores tiveram trabalho comigo mas quando me consagrei ao ministério meu pai escreveu na bíblia que ganhei na consagração e escreveu em caracteres do grego o primeiro versículo do capítulo 3 da primeira carta de Paulo Timóteo que tem estas palavras fiel é esta palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra desejo eu espero que aquele conselho que o meu pai me deu no dia da minha consagração talvez que seja também para todos aqueles que estão aqui nesta casa e se preparam para o ministério seja ele para o ministério ocupado pelo pastor seja ele ocupado pelo ministério que mulheres santas realizam na causa do Senhor que este pastorato que este episcopado seja realizado com este caráter de excelência que foi visto na palavra de Deus e que sem dúvida marcou o ministério de pastora e sem dúvida marcará o ministério de todos aqueles que com oração com dedicação e com amor às almas perdidas realizarão o seu próprio ministério que Deus nos abençoe Amém o doutor de arquivo é que é o diretor do alto do centro de história viva também do Ricardo mas tem o pastor Balmir que está o atribando o alto do Balmir e o pastor Roberto Luiz Gomes trabalharam afanosamente para que tivéssemos esta exposição ao equipe pelo menos dois nomes quero ressaltar aqui trabalham bastante quando a nossa está morrada pelo som e ficava perto da manhã eles estão cansados mas o trabalho ali está pode depois examinar ver os curiosos para poder ver então a exposição vamos cantar o último e teremos oração gratulatória a oração gratulatória será então feita seu doutor Jerry Stank e após isso então teremos oportuno e iremos para a inauguração da exposição um o momento nos inspira em 454 vamos a filada de pé todo de pé Então, entre os membros e os membros, todas as nossas vitórias, e deixe-me essa noite. Então, entre os membros e os membros, todas as nossas vitórias, e deixe-me essa noite. 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 Agradecemos-te, Senhor, as pessoas cujas vidas têm sido tocadas e marcadas, não apenas durante a vida dele, mas mesmo sendo morto, continua falando, continua abençoando, através dos hinos. E deixe-me essa noite. 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 Amém. O que é que ele tem que pegar lá no áudio? Meus irmãos, nós queremos chamar a atenção de todos agora. Vamos ouvir a palavra do Dr. Kik, que é o diretor do Centro Estoradita. Bem, estamos muito contentes com o interesse, a vida do Dr. Manuel Abreu de Souza, pela presença de todos aqui da família que puderam estar hoje. Eu gostaria especialmente de agradecer ao pastor Palmir, que é o assistente administrador de todos a este departamento, além de outros. E não sei se ele tem alguma palavra, porque foi ele que organizou realmente, que foi buscar a este material para a exposição. E o pastor Roberto também, que colaborou, muitos outros têm estado aqui agitando para que pudéssemos chegar a este ponto, a respeito da vida e obra do pastor Manuel Abreu de Souza, o pastor Palmir. Nada disso seria possível sem a cooperação muito grande que recebi da família, que forneceu quase que 80% de todo o material que dispomos. a eles a nossa gratidão pela boa vontade em cooperar. E aos cooperadores que fizeram possível também esta exposição. Davi, que andou comigo aí em vários lugares do Rio de Janeiro filmando, entrevistando. E o pastor Roberto, que virava noites para fazer possível esta ocasião. e todos os nossos cooperadores em torno de seis. A nossa gratidão. Que vocês possam aproveitar bem. O vídeo tem duração de 20 minutos. Nós vamos passar agora. A princípio, uma van premiere para a família. A família, então, vai poder assistir esta primeira exibição e, posteriormente, os alunos, então, poderão assistir. A exposição ficará aberta todos os dias, de 10 às 12 e de 16 às 20 horas. Eu tenho que agradecer este grande evento da minha vida. Porque, hoje, os irmãos que tiveram tanto cuidado de confeccionar esta exposição, eu seria incapaz de deixar de agradecer. Por isso, eu estou aqui feliz, alegre, porque meu marido não está aqui, mas ele está no céu, junto com os outros amigos dele, os redimidos no Senhor. Então, eu dou graças a Deus e agradeço a todos que concorreram para este dia tão, não digo triste, mas festivo, alegre. Porque é uma relembrança do meu passado também. Porque eu estive nesta casa estudando durante sete anos. Eu morei aqui nesta casa. Se eu fosse contar a todos as coisas que eram daquele tempo e as coisas que são de hoje, os irmãos iriam até achar graça. Mas nós estamos aqui para fazer graças. Nós estamos aqui para nos agradecer, para dar graças a Deus pelo que vocês têm feito. Quem conheceu o seminário no meu tempo, acha muita diferença no de hoje. Eu estava dizendo, quando eu vim fazer o seminário, em 1911, mais ou menos, 17, porque eu me casei aqui, aqui encontrei o meu marido. Mas naquele tempo era diferente. Ninguém encontrava marido aqui não, porque era proibido. Eu morava no internato, no externato, porque não havia internato de moças. Então eu fiquei morando com a minha mãe. Se eu estou demorando muito, senão me desculpe, mas eu sou assim mesmo. Aí, ó, o que vai fazer? Aí eu, quando cheguei aqui, eu fiquei morando aqui com a minha mãe. Então era tão diferente. Eu me lembro aqui dos primeiros seminaristas, eram letos. Eram umas pessoas letras. Não tinha muito brasileiro, eram poucos. E nós, eles capinavam aí. Vocês hoje não capinam, não fazem nada. Eles se capinavam e faziam outra coisa. Esvapavam as frutas que tinham lá. Eles roubavam as mangas e as outras. Porque tinha muitas mangas, muitas coisas, muitas coisas. Aí não roubam mangas hoje. Ah, então eles também ajudavam. Ajudavam na tranchada e ajudavam na boca. Então, era muito importante. Eu, a minha mãe, gostava muito de horta. Tinha uma grande horta aqui, que serviu muito bem para os seminários de foguetes. Porque, naquele tempo, era uma pobreza terrível. Eu conheci alguns seminaristas que, me desculpe, mas eles não tinham camisa. Eles tinham só a frente da camisa. Eles não tinham meias. Eles só tinham o cano da meia. Aí, os senhores veem que o negócio era difícil. E a minha mãe, ela se desdobrava. Ela comprava o saco. Eu acho que eu estou fazendo a hora, né? Sacos, sacos. Ela fazia aqueles sacos ficarem bonitos. E fazia lençóis, fazia forças, fazia tudo para que disseminar esses pobres. Que, naquele tempo, não era tanta riqueza como hoje. Naquele tempo, era pobreza mesmo. Mas, graças a Deus, foi uma época muito bonita, muito boa, que eu passei aqui, ao lado daqueles primeiros seminários. Eu dou graças a Deus por esta hora. E, se eu fosse falar aqui a vida toda, eu falava mesmo. Então, para que os meus irmãos tenham outras coisas para verem fazer, eu vou pedir desculpas de eu ter me autorizado a mim e me meter aqui no meio, porque os senhores sabem que eu sou faladora. O que que eu vou fazer? Eu tenho esse dom de falar, então eu vou falar. O senhor me desculpe. Ou o senhor presidente aqui, senhor Rodolfo. E assim, declaramos...